Uma carga valiosa, mas proibida. Goiás é uma das principais rotas por onde passam milhares de maços de cigarros contrabandeados vendidos em todo o Brasil. Esse cigarro é produzido principalmente, um dos maiores produtores é o próprio Paraguai. Lá esse cigarro é legalizado e ele entra no nosso país por meio do Mato Grosso do Sul ou do estado do Paraná e segue para as demais unidades federativas. Esses cigarros atingem todas as unidades federativas, todos os estados, comprometendo o recolhimento de impostos. As regiões sul, sudeste e sudoeste são as portas de entrada do cigarro ilegal em Goiás. Os criminosos cortam rodovias estaduais e federais e também usam rotas alternativas para tentar escapar do radar da fiscalização. São organizações criminosas muito bem articuladas, utilizam, fazem uso de comunicações, de rádio para comunicar-se entre eles. Utilizam diversos, na nossa linguagem que a gente fala que são batedores, que são pessoas que são responsáveis para verificar se existem fiscalização ou não. Isso tudo com o intuito de burlar a fiscalização que é realizada pelas polícias no âmbito federal e estadual. Segundo o subcomandante do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar de Goiás, só este ano já foram apreendidos 11 caminhões e 18 veículos leves transportando o cigarro contrabandeado. 385 mil maços também foram apreendidos, totalizando um prejuízo de 17 milhões de reais às organizações criminosas. 35 pessoas foram presas. O número de apreensões do produto já é 22% maior que em relação ao mesmo período do ano passado. Há poucos dias, uma operação conjunta entre as Polícias Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul, de Goiás, e a Polícia Militar Goiana apreendeu uma grande carga de cigarros contrabandeados. 22 mil maços do produto eram transportados em uma carreta. A mercadoria estava avaliada em 780 mil reais. Os cigarros vieram do Paraguai. Um motorista de 31 anos foi parado na barreira policial de Iguapó. Ele contou que receberia 7 mil reais pelo transporte. O crime de contrabando tem pena que varia de 2 a 5 anos de reclusão. Esse trabalho em conjunto é importantíssimo para todos nós. É importante para a sociedade. E quando a gente fala em combate às organizações criminosas, a gente só consegue realizar esse enfrentamento quando as forças de segurança se unem. Além de causar prejuízo aos cofres públicos, o cigarro contrabandeado pode ser mais prejudicial à saúde do que os vendidos no Brasil, de forma legalizada. Hoje o cigarro Paraguai corresponde a quase 50% dos cigarros consumidos e vendidos no meu país. No cigarro existe, catalogado, mais de 4.700 substâncias tóxicas e cancerígenas no cigarro. Então, o cigarro que entra de forma clandestina, ele não tem fiscalização. Então, pode conter mais de 4.700 substâncias tóxicas. O médico pneumologista ainda faz um alerta para quem é fumante. O ato de você fumar chama-se tabagismo. O tabagismo é uma doença que precisa ser tratada e o tabagismo é a primeira causa de morte evitável no mundo. Morre mais de 8 milhões de pessoas no mundo por ano em função do tabagismo.